Oi gente, tem hora que esse cabelo fica rebelde mais, eu não consigo nem ajeitar, mas deixa quieto né velho Mas estou aqui hoje gente, como eu tinha falado anteriormente, este ano de 2021 nós vamos revolucionar tudo aqui que você já viu da Paco Bikes E antes de mais nada, a gente queria começar o ano sorteando um grande kit, isso mesmo gente, a gente vai sortear um quadro, um garfo e um guidom Isso mesmo gente, para uma pessoa apenas, o primeiro sorteio do ano vai ser assim, então fica de olho nesse vídeo e veja como você se inscreve nele Fala ai galera, Fred e Paco aqui na área e sem muita demora, estamos aqui com o kit maravilhoso que nós vamos sortear agora no começo de março Gente, eu já tinha falado nos vídeos anteriores, se você está chegando aqui agora, se inscreva já no canal porque todo o sorteio que a gente fizer este ano eu vou divulgar aqui no vídeo E também você vai ter que ser inscrito no vídeo para participar, então vamos por parte, tá bom gente? Este aqui vai ser o primeiro sorteio do ano e a gente fez uma parceria com o pessoal da Master Bikes Gente, Master Bikes, para quem não conhece, o pessoal é como uma segunda família para mim Aquelas pessoas para mim tem um valor sentimental muito grande E nada mais, nada menos que começar o ano fazendo uma parceria com eles Para mim, para mim, a melhor marca e fabricante de peças de BMX nacional hoje no mercado Tá bom? Mas então vamos lá gente Eu vou mostrar primeiro o que vamos sortear e depois o que você tem que fazer para ser inscrito nesse sorteio Então, nós vamos sortear um quadro, o guindom e o garfo de nível amador gente Nós estamos focando neste primeiro sorteio Peças de nível amador Que seria peças para a galera que já anda de bike, que quer melhorar a bike Ou já tem com a bike já que eu tenho um tempo e ela está começando a ficar um pouco fatigada Então, este sorteio é para vocês, tá bom gente? Mas, nada impede, como você nunca andou de bike e está querendo uma bike Começar a andar de bike Vai que seja um bom incentivo Ou seja, ganhar o quadro, o guidom e o garfo É uma das peças mais caras da bike Basta montar o resto e você já sai com uma bike novinha e de qualidade amador, tá bom gente? Então, vamos lá O que você precisa fazer para concorrer Primeiramente, seguir o nosso Instagram Eu vou botar aqui embaixo Arroba Paco Bikes E o Instagram da Master Bikes, tá bom gente? Que é o nosso parceiro desse sorteio Arroba Master Bikes Segundo, se inscrever aqui no canal da Paco Bikes no YouTube Então, antes de mais nada, já clica aqui no ladinho Tem um quadradinho Espero que seja esse lado Ou esse Agora eu fiquei tonto Não sei É um desses dois lados Tem um quadradinho Clica aí Inscrever Aí você vai se inscrever no canal Beleza, lindo, maravilhoso Isso aí não vai demorar nem 5 segundos da sua vida E por último, você vai entrar na foto do post oficial no nosso Instagram Tem lá uma bike e está escrito assim, ó Master Bikes, Paco Bikes, post oficial E você vai marcar 3 amigos seus no Instagram Que seja lá quem for Mas tem que ser gente oficial, tá bom gente? Não vale fake Não vale pessoas famosas E não vale empresas, tá bom? Lembre-se 3 pessoas 3, 3 No mesmo comentário Quanto mais comentários com 3 pessoas diferentes Você colocar mais chances você tem de ganhar, tá bom gente? Lembrando que nós vamos sortear umas 3 pessoas no começo de março E nós vamos verificar se cada uma dessas pessoas está fazendo corretamente Se a primeira fez alguma coisa de errado Nós vamos eliminar ela Vamos para a segunda E depois se eliminar a segunda vai para a terceira Então é isso aí gente E das peças Só para finalizar O quadro Eu estou aqui com o Street Lander Que é um quadro muito moderno da Master Que é Street com Flatland Que é tipo um Matthias Dandois Ele é de nível amador, tá bom gente? Mas você vai poder escolher gente Entre o quadro Gangster Que é o mais voltado para o Street Ou o segundo andar Que é o mais voltado para Park, Dirt, Verde e Bowl Você vai poder escolher A questão da cor Não tem problema Você também pode escolher Mas se não tiver estoque A gente vai ter que mandar fabricar Então pode demorar um tempinho a mais Tá bom gente? O guidom Serão 3 opções Que é o Master Não, 4 opções, tá bom? É o Master Limousine Que é o mais baixinho, mais clássico Eu pessoalmente uso ele Depois vem o Master Chora Boy Que é o 4 peças da Master Depois o Scalade Que é o quase Big Boy deles E o Alto Que seria o Gigante Que é o 10 por 30 Que é o big guidom Que o pessoal gosta E quase um seco sovaco Tá bom gente? E por último O Garfo Não é esse aqui Tá bom gente? Eu não tenho o Garfo da Master no momento Mas aí vai ser o Master Cone A Master não tem dois níveis De dois modelos De garfos Amador Intermediário Então nesse caso É só o Garfo Cone Então Ficou aí Todos os detalhes Sobre essa super promoção Gente Não se esqueça Não se esqueça de fazer Sorteio E boa sorte Que se esqueça de fazer Se inscreva no canal E aí Tchau Tchau Tchau!